Eu sou o chefe. É solitário no topo. Tio Ted, você veio. Essa é a minha menina. Você não pode solucionar tudo com dinheiro. Mas você pode, tio. Você não mudou nada. Dá licença, odeio interromper, mas... Que panqueca é essa? Eu tô no negócio da família. E agora vocês trabalham pra mim, boomer. Vamos nessa. Esse sou eu? Baby Corp precisa que você beba essa fórmula pra uma última missão. Você quer que eu seja bebê de novo? Minha mão de digitar! Me dá isso, seu menudo! O chefe está de volta, bebê. Eu trabalho sozinho, ou pelo menos não com ele. Temos que trabalhar juntos pra salvar o negócio da família. Vamos ter que enfrentar bebês maus, bebês sinistros... Não olhe pra mim. Bebês barra pesada. Eu gosto de cola. E bebês ninja. Isso é um tipo de banda de meninos ninja? Caramba, caramba, caramba! Isso! Segura o chapéu que você não tem. Pra esquerda, pra esquerda! Eu vou pra onde a navegação mandar. Vire à esquerda. Obrigado, navegação. Nós conseguimos. É, conseguimos. Eu tava falando de minha e da preciosa. Ah! Que nojo!